Música 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 E voltam juntos até para a linha Ela é da personete, prazer em uma palestra Só que eu quero muitas assim A mais de cima e mora pra fazer um lugar E no mundo mais tinha que pegar Com a linha e salar E na hora 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 E no mundo mais se soltar os rios 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.